Muito bem senhores, Mendes aqui e hoje trago pra vocês mais um vídeo de notícias aqui no canal Dessa vez com as notícias do dia de hoje do Xbox Pois é, o Xbox tá enviando um presente pra participantes do Xbox FanFest Se você participou aí do Xbox FanFest por meio digital recentemente Você pode ter a sorte de receber uma espécie de troféu do vigésimo aniversário do Xbox Pois é, todo mundo sabe que o Xbox tá comemorando aí os 20 anos da marca, né? E na tela tá aparecendo pra vocês um troféu magnífico que eles estão enviando pros usuários O troféu vai junto com 12 meses de Xbox Game Pass e um cartãozinho de Thank You, né? Da FanFest 20 anos do Xbox Ah, mas você tá pensando que é só isso? Não Eles também ganharam um controle especial que já pode ser considerado um dos mais raros do mundo Maneiro demais, né? Alô Microsoft, manda pra mim! A 343 Industries está atenta e aberta aos feedbacks para Halo Infinite Pois é, quem confirmou isso daí foi o Brian, o gerente de comunicação da 343 Ele comentou no Twitter que a desenvolvedora tá aí colhendo feedbacks, né? E vendo os feedbacks dos fãs através de todas as plataformas, inclusive dos meios cujo qual eles colocaram dentro do jogo, né? Pra você mandar um feedback pra eles Porém, ele disse que as mudanças irão demorar para serem aplicadas no jogo Vale lembrar que o multiplayer do jogo está disponível gratuitamente pra todo mundo Não precisa ter nem Xbox Game Pass E o modo história do jogo que vai estar disponível no Xbox Game Pass chega no próximo mês O Xbox Game Pass está com novas vantagens, hein? Se você ainda não deu olhada nos perks, né? Que a Xbox tem no Game Pass Corre lá porque tem muita coisa bacana Tem coisa pra Back 4 Blood Tem coisinhas pra Black Desert Tem coisas pra Fallout 76 Tem amuleto pro Apex Legends Tem Disney Plus, um mês grátis para novos assinantes Tem Discord Nitro, três meses grátis só pra novos assinantes, tá? E também tem YouTube Premium, três meses grátis também para novos assinantes Então, corre lá Tem muito mais coisas além disso que eu falei aqui pra vocês Vale a pena você dar uma conferida aí na aba de vantagens do Game Pass A EA detalhou muitas novidades e mudanças que estão chegando em Battlefield 2042 Se você não tá sabendo o que aconteceu Bom, o BF2042 chegou com vários bugs e várias coisas faltando E agora parece que a EA precisava, assim, de mais tempo A gente tinha rumores que o jogo seria adiado pra janeiro, né? E aparentemente a EA realmente precisava de mais tempo pra terminar o jogo O patch vai sair agora no dia 25, amanhã, pra todo mundo Se você não sabe o que vai mudar Aqui embaixo tem o canal do Mendes Que é o meu canal Que fala somente de Battlefield pra você dar uma olhada E conferir o que muda nessa nova atualização Essas foram as principais notícias do Xbox No dia de hoje eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Aproveita esse momento pra se inscrever Até a próxima Fui